E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vou hoje falar de um produto para quem está preocupado com o envelhecimento, porque a gente sabe que o envelhecimento cutâneo é um processo fisiológico que é progressivo e está relacionado a inúmeros fatores que levam a mudança de estrutura, mudança de função de pele e ele é natural. Apesar da gente não querer, ele vai acontecer, a não ser que a gente morra jovem. Do contrário, e eu quero morrer bem velhinha, a gente vai ficar enrugadinho, vai ficar envelhecido. Para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Carolina Espanhol, sou médica dermatologista. Já deixa aqui o teu like, te inscreve aqui no nosso canal, pode compartilhar o vídeo, pode deixar um comentário aqui para mim que eu vou ficar super feliz e pode rodar a nossa vinheta. Então, quando a gente envelhece, a gente sabe aí que tem um declínio na nossa estrutura de pele. A pele fica mais seca, mais fina, mais pálida, com mancha, menos elástica. Lá, se a gente for olhar num microscópio, a segunda camada da pele, que é a derme. A derme vai ficar com uma redução da função, menos elástica, enfim, menos colágeno, vai descendo ladeira abaixo. E isso tudo culmina numa aparência de pele mais envelhecida. Mas e aí a gente precisa fazer o quê? A gente precisa devolver para a pele aqueles ativos que estão indo embora. Por exemplo, a gente precisa devolver para a pele a elastina, precisa devolver para a pele a hidratação, precisa devolver para a pele o ácido hialurônico, melhorar a flacidez, melhorar a ruga. E a gente também sabe que está envolvido na gênese, na fisiopatologia do nosso envelhecimento, tudo aquilo que é radical livre. Por isso que é super importante numa rotina de skincare anti-envelhecimento, a gente entrar com produtos que contenham ativos antioxidantes. E um dos principais ativos antioxidantes que a gente encontra na indústria farmacêutica, que vem justamente para combater o envelhecimento, é a vitamina C, o silício e o ácido hialurônico. Então, esse produto que eu vou falar para vocês hoje, ele é sensacional, porque ele vai trazer essas três substâncias na sua formulação. E eu estou falando hoje do Essencelli Filler C da Profuse Axe. Olha, até rimou! Ficou bonitinho! Vamos falar, então, antes de falar dos benefícios e do que traz esse produto, como que ele pode ser usado. Na rotina do teu dia, ele pode ser utilizado duas vezes ao dia, pela manhã e à noite, não tem problema a exposição solar junto com o produto. Normalmente, ali para os meus pacientes, eu acabo entrando com esse tipo de produto somente de uso diurno. Eu deixo a noite mais reservada para um ativo mais pesado, até uma duplinha dele, que eu vou falar no vídeo de amanhã, que é o Essencelli Filler R, mas esse é assunto para amanhã. Mas, normalmente, eu gosto de entrar com ele só pela manhã e deixar a noite mais reservada para um produto mais pesado e que, normalmente, a gente não pode fazer exposição ao sol. Mas ele pode ser usado no rosto todo e também na região do pescoço. Não é muito produto que a gente tem essa opção de uso na região cervical também. Esse aqui pode, então, legal a proposta. Então, esse produto vai trazer a associação da vitamina C, que é um potente antioxidante, com o ácido hialurônico, que é um potente hidratante, tanto que a gente usa o ácido hialurônico como forma de preenchedor, né? Aqueles procedimentos que a gente faz para preenchimento de bigode chinês, de sustentação de pele, tudo é à base de ácido hialurônico, porque ele é um produto com essa carga de hidratação e de prevenção e de preenchimento mesmo de rugas. O ácido hialurônico desse produto é um ácido hialurônico de baixo peso molecular. O que significa isso? Quando a gente usa uma substância de baixo peso molecular, significa que a permeabilidade desse produto na nossa pele consegue ser maior. Então, a gente consegue que esse produto chegue a camadas de pele mais profundas e aí eles vão poder fazer a ação que, de fato, eles prometem. Então, esse produto, ele entra mesmo com a proposta de sérum anti-rugas, hidratante e antioxidante. É um produtinho bem completo. Ele tem uma textura em sérum oil free, então ele pode ser utilizado por todos os tipos de pele. Só tenho a ressalva daquelas peles com uma tendência a uma pele mais acneica, porque em algumas peles, a vitamina C, ela pode favorecer o surgimento de acne. Não é que causa acne, é que numa pele que tem uma tendência à acne, a vitamina C pode piorar. Mas o que eu posso dizer pra vocês desse produto é que na pele ele dá uma sensação de pele aveludada. Sabe aqueles produtos que a gente usa que fica com uma sensação na pele mesmo de maciez, de veludo? Essa é a sensação desse produto. Parece que a gente passa na pele e ele fica sedoso na pele. Essa é a sensação que dá. Vamos falar um pouquinho a respeito do preço aqui do produto pra vocês? Deixa eu buscar na internet o preço que eles estão aqui sugerindo do Essencial e Filer C. Preço compatível com as vitaminas Cs aí que a gente encontra no mercado desta qualidade. Existe vitamina C mais barata? Existe. Mas talvez com a qualidade desse produto aqui, são poucas. Então, ó, preço sugerido aí, ó, de 130 a 150 o produto que vem... Deixa eu ver com quantos gramas vem. 30 gramas. Tá, um potinho razoável aí, certo? Que usando uma vez por dia vai te durar uns 60, 70 dias, porque não precisa exagerar. Exagerar na quantidade de produto a ser passado no rosto, tá, gente? É uma quantidade aí de uma ervilha já tá suficiente. Minha passagem bíblica pra hoje. Quem não quiser ouvir, já pode encerrar o vídeo por aqui. Para os demais, fiquem aqui, porque eu acho que uma palavra sempre aquece o nosso coração e fortalece a nossa alma e eu vou ler pra vocês o que tá no Salmo 7, 8, que diz... O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a minha integridade. Ele é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores e o juiz dos juízes. Por isso que a gente precisa ter uma vida reta aqui pra quando chegar a hora do nosso julgamento a gente ter boas coisas a dizer, boas coisas a revelar, boas coisas a mostrar pra que o nosso lugar, o nosso pedacinho no céu esteja aí garantido. Não é mesmo? Espero vocês, então, no vídeo de amanhã. Vou falar de uma duplinha aqui do Essencele Filer C, que é o Essencele Filer R. Acho que vocês vão gostar também. Um beijo grande, fiquem todos em paz e até o nosso vídeo de amanhã. Tchau, tchau!